Música 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. São Paulo, 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 São o nosso país entre os inimigos, o nosso país entre os inimigos, eu quero ouvir, a copa e o nosso pê! Temos a morte de um apó, uma paz nessa reação, o regime que quer ser foda, um país que não tem nem nem ação, e sempre mais durar. E aí, aqui, agora, tirar um rato, tirar um rato, não me caixa, eu não me quero morar. Música 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 O que é isso? A trupe do mundo Eu quero ouvir a todo mundo! Alô, é vinho! Vamos lá! Vamos lá! Vem, 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 vem! Viva o bó! 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 É resistência, o coração se esquece, o coração Ao meu lado, viva a marcar, vira na verdade, não me faz Vamos lá, vamos lá É só o dedo, o dedo, o dedo, o dedo Que soma teria, que soma se morrer Alô, Marcelo do Cama, que poesaniza, que poesaniza, Deus É só o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, a gente gosta Vamos lá Vamos lá Depois da linda! Depois da linda, meu povo! Eu quero ver vocês cantar! Eu quero ver vocês cantar! Canta, canta! 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 Eu vou morar! Eu vou morar! Que coisa linda! Que coisa linda, meu Deus! Eu vou morar! Eu quero ouvir! Acompanho todos os seus! Eu vou morar! 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 Música 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 Música